Eu queria começar, senador Paulo Paim, pedindo também, para incluir na proposta, o veto ao parágrafo 5º do mesmo artigo 32, que proíbe as TVs públicas de terem acesso aos recursos privados, da mídia privada. Eu queria também pedir o veto ao parágrafo 1º desse mesmo artigo 32, que é bastante nefasto para as TVs públicas brasileiras. Se me permitir, Paulo, vamos já combinar, então. Antes de encerrar, eu peço que vocês, de forma resumida, encaminhem para a mesa, eu faço a leitura do conjunto da obra, digamos, na visão de vocês, o que deveria ser vetado. E nós vamos encaminhar. Vou deixar a tarefa com o nosso colega do Rio de Janeiro, Moisés. E por que, senador Paulo Paim, o parágrafo 1º também? Porque, por meio de uma lei, está dizendo que a mesa do Congresso Nacional pode fechar a TV Senado ou a TV Câmara, o que é um absurdo, um ataque frontal ao Legislativo brasileiro, por meio de uma lei, quer dizer, isso é um absurdo, não é? A TV Senado é um patrimônio do povo brasileiro, a TV Câmara também hoje é um patrimônio do povo brasileiro. E agora que o povo brasileiro vai ter a chance de assistir esses canais por meio desse modelo que é mais democrático, que é o digital, querem botar na lei que a mesa do Congresso Nacional pode fechar um dos canais. Quer dizer, é um absurdo, passando por cima dos dois plenários das duas casas. Eu queria reportar um pouco aqui, que eu trouxe, vou até passar à mesa, essa série de documentos, senador. São documentos históricos da luta, como surgiram as TVs comunitárias no Brasil, a partir das TVs de rua. Tem um documento histórico aqui, de 1993, que o ministro Maurício Correia era ministro da Justiça. E, nessa época aqui, em 1993, nós já estávamos pedindo a liberação dos equipamentos apreendidos pela Polícia Federal, das rádios livres, nem tinha rádio comunitária ainda no Brasil, nem TV comunitária. O fim dos processos contra os que lutam pela democracia da comunicação no Brasil e a devolução desses equipamentos e tudo, e o fim da repressão. Quer dizer, isso em 1993. Hoje, nós estamos em 2011 e estamos passando praticamente ainda pelo mesmo processo, quer dizer, uma repressão à mídia pública brasileira, ameaças constantes às TVs comunitárias, às rádios comunitárias. Nós estamos em cada um final de